Olá pessoal, bem-vindos ao Fashion Decorantia! Eu sou a Minda da Kali e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês produtos recebidos da Wish e da Geek também. Pra quem não sabe quem é a Geek, é um aplicativo da Wish distribuído pela Wish também e funciona do mesmo jeito, é seguro do mesmo jeito, eles reembolsam do mesmo jeito, tá? E por que que eu comprei na Geek, né? Se eu já comprava na Wish, por quê? Na primeira compra que você faz na Wish você recebe 50% de desconto, e aí eu já tinha feito a minha primeira compra na Wish, e aí eu fui pesquisar como ter outros códigos de desconto pra Wish, e na verdade esse código de descontão assim não existe. Então eu descobri que existe a Geek, tá? Que é um aplicativo com G assim, só que verde, vou deixar aqui na tela pra vocês. E esse aplicativo também tem tudo que tem na Wish, e tem produtos gratuitos também, e chega igualzinho, já chegou muita coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês, foi da Geek, tá? E chega super bem, super fácil comprar também no aplicativo, igualzinho da Wish, e lá você pode receber 50% de desconto na sua primeira compra também. Então por isso que eu comprei na Geek, e não só na Wish, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês, o primeiro produto é esse aqui, que eu já fiz vídeo aqui no canal, que são as máscaras prensadas, tá? Que são aquelas máscaras que você coloca o produto que você quiser nela, e ela abre. Na hora que ela infla, ela suga aquele produto, tem que ser líquido, tá? Então por exemplo, receitinha de chá verde com pepino, com o suco do pepino, né? Eu já fiz uma receitinha legal, que eu gosto de fazer, pra peles acneicas, que eu vou deixar linkado aqui em cima, se você quiser ir lá ver essa receitinha, e eu uso esse produto aqui, tá? E funciona desse jeito, como eu já expliquei, você coloca o líquido, ela cresce, você abre ela, coloca no rosto. Então é legal que você pode fazer a receitinha que você quiser, tá? Pode colocar o seu tônico facial, o seu sérum, whatever. Outro produto muito bom, que eu tô adorando, é esses pads aqui, que vão embaixo do olho. Eu comprei desse verde, que é de aloe vera, e também comprei desse dourado, que é de colágeno e ouro, tá? Esse de colágeno e ouro já acabou, se não é, porque esse pacote tá até vazio, mas eu guardei pra mostrar pra vocês. E vieram cinco, nesses aqui do ouro, tá? E dez, nesses aqui do, de aloe vera, tá? Vou ler pra vocês o que fala aqui, ó. Diz que é pra reduzir as olheiras, reduzir os inchados, hidratar, rico em hidratante, né? Previne a idade, né? Então você... Quanto mais você usa, mais vai tratar, né? É um tratamento também. Então quanto mais você usa, mais vai reduzindo as suas linhas de expressão. Ele é anti-rugas e reforming, que também ele firma aqui essa parte do olho, né? E dá um efeito lifting. Gente, se diz que tem água, glicerina, óleo de semente de uva, aloe vera, extrato de chá verde, vitamina E, extrato de ameixa. Então muita coisa legal pra sua pele e natural, né? Isso que é importante. Muito bem. E esse aqui, de colágeno, né? Ele não diz os ingredientes que vêm, mas ele diz que é pra firmar aqui embaixo dos olhos. Também é um tratamento. Quanto mais você usa, mais vai fazer efeito. Reduz linhas de expressão, firma a pele, etc, tá? E esse aqui dos lados, tá? Então ele tem os mesmos componentes desse, é de colágeno. Diz que é de ouro, máscara de ouro, pó de ouro, mas eu não sei, né? Vai saber, ok? No vídeo eu vou estar testando esse e esse aqui com vocês. Bom, agora o produtinho que eu mais amei, que foi assim, mudou a minha vida. Foi esse aqui, que é uma essência de ouro. Tá vendo que meu potinho já tá quase acabando. Eu já pedi mais três desse aqui, porque eu não vivo mais sem. Sério. Ele é tipo um colágeno pra pele. Que vem aqui assim, ó. Eu vou ler os ingredientes pra vocês, tá? Tem água glicerina, ouro. Diz que tem ouro. Tem ginseng, extrato ginseng, né? Tem ácido pantotênico. Tem óleo de jojoba, colágeno. Colágeno. É... Uns outros extratos aqui que eu não sei ler o nome. Mas... É... Só por ter o... O óleo de jojoba, o extrato de ginseng e o colágeno, já é ótimo. E o que eu achei dele foi o seguinte. Ele é parecido... Estão dizendo, né? Que ele é parecido com aquele Farsali branquinho de ouro, né? Só que o Farsali é um absurdo de cara, né? Então o que eu faço é usar ele antes da maquiagem, usar ele antes de dormir. É muito, muito bom. Ele hidrata a pele, mas deixa a pele sequinha ao mesmo tempo. E eu tô percebendo também que os ingredientes dele estão fazendo bem pra minhas águias. Tá tipo... É... E o outro produto é esse aqui. Pra região da olheira também, tá? Ele vem nesse potinho aqui. Nesse... Nessa caixinha, né? É... Tô achando esse aqui muito bom também. Antes de dormir eu passo assim, ele é geladinho. Porque tem essas... Esse esquema dos rolls, né? Das bolinhas que giram. E aí sai o produto. E é muito legal também. E também comprei uma outra máscara de ouro. Que ela recobre o rosto todo, né? Só que eu dei pra minha mãe, mas eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. Ela ainda não usou, mas... Vem os mesmos ingredientes que vem nesse aqui. E nesse aqui. Né? É... Mesmo material até e tudo. Mesma cor. Só que é... Cobre o rosto todo, né? E agora eu vou estar testando com vocês a... Esse aqui de aloe vera e esse aqui dos lábios, tá? E depois eu vou passar a maquiagem pra vocês verem o efeito que dá. Normalmente eu coloco esse daqui ou à noite ou antes de fazer uma maquiagem especial, assim, né? Que eu quero que fique bem bonita, bem flawless e bem lisinha embaixo do olho. Aí eu passo esse daqui antes, tá? Porque ele hidrata tanto que ele evita que o corretivo, que o pó ou a base acumule nas linhas de expressão. Então por isso que eu uso esse daqui antes de maquiagem ou antes de dormir como um tratamento mesmo, tá? E esse daqui eu uso antes de maquiagem também, pra... Pro lábio tá bem hidratado quando for passar o batom, ainda mais se for um batom mato. Então fica agora com o cake de eu testando esses produtos com vocês, ok? Não reparem as oleiras. E quando você abrir isso, tem que tomar cuidado porque tem bastante líquido dentro, tá? É como se fosse uma gelatinazinha no formato da saudeira, né? Então, você tem que tomar cuidado na hora de tirar, pra não perder esse líquido. Então vem assim, ó. Tá? E aí, aqui dentro fica um liquidozinho ainda. Então o que eu faço é... Coloco o dedo aqui, pego esse sabor do líquido e faço. E passo antes de aplicar o produto em si, né? E aí depois eu venho com o negócio. Ele tá inundado nesse líquido. E aí eu aplico assim. Pronto. E aqui tá dizendo pra você ficar 30 minutos. 30 minutinhos. Então é o que eu vou ficar, mas também já vou aplicar o da boca, tá? Bom, o da boca é um pouco desconfortável, né? Porque você não pode falar. Mas... Eu deixo uns 15 minutos a 20 minutos na boca. Então eu já volto. Bom, pessoal, já tirei o dos lábios, que já passou uns 15 minutos. E agora eu vou tirar aqui do óleo. Não vou deixar meia hora, não. Acho que acabou ficando uns 15 minutos também. E olha como ele fica hidratado aqui embaixo. Fica muito hidratado. Muito lindo. Eu acho que ele dá uma amenizada nas minhas linhas de expressão. Na hora que eu for fazer a maquiagem, por exemplo, agora eu vou testar com vocês, eu vou passar o coletivo. Vocês vão ver. As minhas linhas de expressão, elas ficam mais amenizadas e não tão aparentes. E também a olheira, ela dá uma desinchada, né? Quem tem bolsa aqui embaixo, melhor ainda, porque vai desinchar bem. Já eu que não tenho bolsa, eu tenho um olho fundo, né? Eu percebo que dá uma clareada, sim. Então é ótimo pra quem vai fazer uma maquiagem numa ocasião especial, assim, né? Até eu, como maquiadora, eu tenho perguntado agora pra minhas clientes se elas querem que eu coloque antes da maquiagem, de fazer a maquiagem, né? Daí dá um tratamento VIP, assim, meio de spa antes da maquiagem pra elas. Então aí eu coloco um embaixo do olho e um nos lábios pra quando eu vim com batom, os lábios também estarem bem tratados. E eu vou testar também com vocês passando um batom, tá? Pra vocês verem como essas linhazinhas, elas também amenizam. Chega mais perto pra vocês verem. E as minhas linhazinhas não estão tão marcadas. É lógico que isso também vai depender do corretivo que você vai usar, né? Se for um corretivo muito pesado, seco, ele vai acumular nas suas linhas de expressão. Mas aqui o ponto é que esse gelzinho, ele ajuda a hidratar. E a sua área dos olhos estando hidratadas, o seu corretivo, ele acaba durando mais e ficando mais bonito o acabamento da maquiagem no final, tá? Eu sinto bem gostosinho os lábios depois. Dizem que dá uma aumentada nos lábios esse produto aqui também, né? Dos lábios, de ouro, mas não sei não. Não percebi nada ainda. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de dar um joinha nesse vídeo, se inscrever aqui no canal pra não perder outros vídeos. Vão vir mais coisas da Wish e da Geek e também recebidos de papilaria, pra quem gosta. Se inscreve aqui pra não perder, tá bom? E é isso, muito obrigada. Até a próxima. Tchau.